Naquela mesa E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Porque eu não sabia que dormia tanto Uma mesa no canto, uma sala no jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora estou com a mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E eu não sabia que dormia tanto Uma mesa no canto, uma sala no jardim Se eu soubesse quanto dói a vida Essa dor tão doída não doia assim Agora estou com a mesa na sala E hoje ninguém mais fala no seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele tá doendo em mim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL